Eu tenho muita atenção, acho que não sei que sou, só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos, sou da poeira, se escondendo, me escondendo Esse é o nosso mundo, porque é demais, nunca é o mais grande E a primeira vez, essa é a minha última chance, ninguém deu te chamamos Os assassinos estão livres, nós não estamos Vamos sair, nós não temos mais dinheiro, meus amigos todos estão procurando emprego O vulcão da vida, como há dez anos atrás, eu acabo lá em paz, se envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem, eu só quero divertir, esquecer, essa noite ter um lugar legal E aí, nós temos o amor de arte e aaria, comparamos nossas vidas Esperamos que um dia, nossas vidas possam se encontrar Vamos ouvir essa parte, vai! Vamos, sabe! Música